Muito prazer aí Everton, certo? Sim lá, oi. Mano o Wayne aí com nós aí amigão. Vamos fazer uma review aí da Masaya Blueberry com menta e da Awaha Chiclete com canela. Pode ser Masaya Chiclete com canela, vai dar a mesma coisa. O mix tá aí na foto aí, pra vocês verem aí. Pra quem gosta de canela, é uma essência boa pra fumar. Vem o gostinho da Blueberry, um frescorzinho também, tá bem leve. E quando você solta a fumaça, vem aquele gostinho de canela bem pouco. É uma essência top, é um mix que eu aconselho. Pode ganhar fumaça bem densa, certo? É um mix gostoso. Eu acho top, a gente faz direto aí, vai lá embaixo. Direto a gente faz. Ainda mais uma quinta-feira dessa, calorzão, pra se refrescar. É bem aconselhável. O meu aqui eu tô fumando um mix que eu fiz, que não vem ao caso. Ali tá... É um mix mix, todo misturado com tudo. É um mix. É um Mie Petit. Com... Com o vasinho... Todo adaptado. As fapsillas aqui, ele... Qual que ele achou aí pra vocês? Primeiro... Marroco Kind. Brazuca. Um... Roshi Funil. Dois cocavana. Um adeus. Muito calor, tá, hoje tá embaçado É que nem a gente falou, primeiro vem o gostinho da canela Depois você sente o gosto da Da blueberry com menta E no finalzinho vem o gosto da chiclete Ó É um mix bem gostoso, mas aconselho aí pra vocês aí A primeira review então, vocês podem ver que a gente Certo? Tá meio naquelas ainda, mas Vamos ver se vai virar, a gente vai fazendo mais aí A gente vai fazer geralmente Review de mix A gente faz direto e tem muita gente Que sempre pergunta nos blogs e tudo mais Então a gente vai fazer direto uma review de um mix bom E diversos sabores Um mix bem diferente, assim, igual esse Que é bem top Então aí galerinha É isso, as nossas reviews A gente pretende ser bem rápido, assim De vez em quando vai ter um Chamar um amigo nosso Com outros narguiles e tal Falar de um narguile ou de outro Mas segue aí Lá no Instagram Arroba Fumarguile No Facebook Tamo lá também Fumarguile Procura lá Dá o seu curtir lá Acompanha Manda sua foto pra gente Que a gente vai estar postando aí direto Sou um amante de narguile Um apreciador da cultura Vamos chegar juntos Sem preconceito Contra os chininhas Sem nada Entendeu? Tem gente aí que se ilude um pouco nessa E vamos que vamos Isso aí Bob na filmagem aí pra vocês É nóis Tá com o parceiro aqui O N hoje Vem aqui acompanhar Nosso primeiro vídeo Primeiro vídeo Nosso primeiro mix também Da hora E é isso A gente vai dar continuidade aí No trabalho E é isso Procura lá Jovem Marguile Tamo junto Falou Da hora Falou Tchau